Pode parecer apenas mais um navio atracado no porto do Rio de Janeiro, mas os deslocamentos da embarcação russa Iantar são monitorados ao redor do mundo. Apesar de ser oficialmente um navio de pesquisa, de acordo com o governo russo, a bordo militares armados guardam sensores de tecnologia avançada, capazes de mapear em detalhes o fundo do mar. No início do mês, o Iantar navegava por águas uruguaias e foi detectado na chamada Zona Econômica Exclusiva do Brasil, território que começa em alto mar no dia 10 de fevereiro. A marinha tentou o primeiro contato, sem sucesso. A embarcação sumiu dos radares e foi localizada novamente, dia 16, a 80 quilômetros do litoral. Dia 18, o navio espião atracou no porto do Rio de Janeiro. O Iantar circulou muito próximo à região do pré-sal, mas não havia somente petróleo ao longo da rota percorrida por ele. O navio desapareceu do radar por seis dias e só foi detectado próximo aos cabos de transmissão de internet na costa fluminense. O solo marinho guarda um emaranhado de cabos e fibras que levam internet para os quatro cantos do mundo. Os dados que passam por eles podem conter informações estratégicas e, por isso, muito preciosas. O Iantar está em atividade há cinco anos e já participou de operações de resgate, como as buscas pelo submarino Ará San Juan, que desapareceu na costa argentina em 2017. O navio também já foi escoltado por suspeita de espionagem em diversos pontos do globo. O navio também já foi escoltado por seus caminhos.